E aí galera, bom dia novamente, 10, 15 da manhã, BR-116, povoado KM-100, próximo a brejões em Estado da Bahia, BR-116, hoje dia 17 de abril de 2015 Galera, é o terceiro vídeo falando sobre freio motor em chuva, sobre freio, sistema de freio Procure aí que vocês vão ver, são três vídeos em sequência, coloquei ali asterisco Que é o joguinho da véia, 01, 02, 03, são três vídeos comentando sobre o mesmo assunto Seria interessante que você visse os três vídeos, para que você pudesse entender Se você ver só um vídeo, você não vai entender totalmente, vai entender parcialmente Voltando lá então galera, freio, motor, dia de chuva, uso ou não uso? Devo usar ou devo não usar? Como falei nos vídeos anteriores, o freio, ele provém, a frenagem, ela provém de uma situação De risco provocada pelo condutor, pelas condições adversas da via, do tempo, etc, ou mediante Alguma emergência Toda frenagem, toda frenagem, ela provém de uma situação de risco Ou seja, você tem que fazer a sua parte, evitar esse tipo de risco O que é evitar o risco? O freio, ele é usado em situações de emergência Ninguém fica andando na rodovia e freando, toda hora, toda hora A não ser os pés de breque lá em feriado, descendo para a praia Tirando isso, a pessoa utiliza o freio em questão emergencial Ah, e o freio de motor sob chuva, eu uso ou não uso? Eu nunca vi nenhuma placa escrito assim Não use o freio motor em dia de chuva Também não vi escrito no caminhão Não use freio motor em dia de chuva O que eu vejo escrito É... Pista seca, 80 km por hora Pista molhada, 60 km por hora Por que 60? Para que você não tenha uma condição adversa de ter que utilizar o freio Em sua potência total O freio, eu já falei Tem que ser usado gradativamente Principalmente em veículos de grande porte Que transportam grande peso Freio no carro, automóvel, caminhonete é da mesma forma O freio, ele foi feito para ser usado gradativamente Salvo as condições de emergência Que o risco é total Portanto, galera Freio motor, como eu falei já no primeiro, segundo vídeo Ele não influencia diretamente nas rodas Ele é uma retenção da potência do motor Ele evita que o motor trabalhe livre Ele dá uma prendida no motor Isso significa que você vai ter uma redução significativa Da potência da velocidade do motor Eu não vou entrar em fatos técnicos Porque tem gente muito mais entendida do que eu Vou falar sobre como eu trabalho e como eu dirijo Não que eu seja o dono da verdade Se eu estiver errado, eu me corrijo Mas me corrijam Tentando me convencer de que eu estou errado Para que eu mude Eu posso estar errado Mas me dê argumentos Me dê argumentos e fortes Para que eu trabalhe de outra forma A princípio eu estou trabalhando assim há muitos anos Nunca tive um problema já Já quase dei L já Várias vezes Só que eu subi e desfazer A carreta vazia Ela tem mais risco de dar L Que ficar a carreta cheia Porque ela trabalha leve Então o que eu digo Em chuva Diminua a velocidade Evite ter que usar o freio Estamos descendo a Serra do 100 aqui galera Evite usar o freio com força Por que que está escrito lá Com chuva 60 Pista seca 80 É para que você não tenha Uma utilização forte do freio Preveja Preveja A utilização do freio Está chovendo Está carregado Vai descer uma serra Diminua a velocidade Diminua a velocidade Para que você não tenha Que usar o freio Em seu potencial total Sendo que A utilização do freio Com o freio motor ligado Ou só o freio mecânico Com chuva O risco vai ser o mesmo Não Você não vai deixar de correr risco Desligando o freio motor em chuva Não Mas vai ser menor Argumente Por que Freio motor não tem influência Sobre a roda Tem influência sobre o motor A redução do motor É evidente que estamos falando De veículos mais modernos Tal O freio tem que estar sempre Bem em ordem Sempre bem regulado Haja vista Por isso Que a regulagem do freio Da carreta Sempre tem que ser um pouco Mais apertada Que o freio do cavalo Ou seja O freio a gente regula Ele tipo Horário Anti-horário Você vai lá com a chavinha Você aperta tudo E volta Ou seja Eu apertei todo o freio Já fiz vídeo falando sobre isso Apertei toda a catraquinha do freio Volto 15 minutos Uns volta 30 Outros volta 25 É agosto do freguês Volta 15 minutos Você vem no cavalo E regula Para 30 O que que acontece Quando você pisar no freio Naturalmente Como a lona da carreta Está mais próxima Do que A lona do cavalo A carreta vai frear antes E vai frear mais forte Isso evita Que O cavalo freie mais E a carreta trabalhe livre E vai te empurrar Certo Se você deixar o cavalo Muito apertado E a carreta livre Você vai pisar no freio Que vai acontecer O cavalo freia antes E freia mais forte A carreta está mais livre Vai empurrar o cavalo Para fora da pista Vai dar um L A carreta sempre Um pouco mais apertada Que o cavalo Para que você Quando frear A carreta freie antes E freie mais Do que o cavalo Evitando assim Um deslizamento E um L Mas Mas O freio É utilizado Em questão De emergência Ele Provém de uma situação Que você provocou Ou a pista provocou Ou algo provocou Pelo que? Velocidade excessiva Curva Chuva Chuva você diminui Meu velho Não se pensa em freio motor Em chuva Se pensa em diminuir A velocidade Você não vai ter problema Nenhum com freio motor Em chuva Desde que você esteja Em uma velocidade segura A velocidade Segurança É o seu medo Trabalhe dentro Do limite Da sua Coragem Eu quero dizer Coragem É segurança Trabalhe com segurança Portanto O uso do freio motor Com chuva Você pode utilizar Eu uso Agora o que eu digo Cada um É cada um Eu uso Porque eu ando devagar Eu respeito as curvas Eu diminuo a velocidade Então pra mim Ele não influencia em nada Porque se você tiver Com o freio motor Ligado Ou desligado Ou freio conjugado Você entrar A cento e pouco Na curva Se você tiver que frear Meu amigo Não é o freio motor Que vai fazer você Se livrar de mal E nem sempre A utilização Do freio É a melhor forma De você evitar Uma queda De um acidente As vezes A utilização Do freio É o que pode provocar Um helio Ou um acidente Então as vezes Você está indo Embalar demais Numa curva Você acha Que a utilização Do freio É o melhor recurso Que é uma coisa Automática Do tipo Espantou Se assustou PAM Peça no freio As vezes É aquilo ali O grande erro As vezes Nem sempre A utilização Do freio É A melhor forma As vezes Você entra Rasgando Uma curva Você vê Que vai tombar Ou você vê Que vai deslizar As vezes A aceleração É melhor De que a frenagem A dosagem Da frenagem É importantíssimo Você dá Aquela freiada Tira o pé Segura de novo Pra que ele dá Isso eu digo Caminhões Carro que não tem ABS Se você frear Você trava as rodas Trava as rodas O carro vai deslado Vai deslizando As vezes é necessário Você dá uma freada Soltar Dá uma freada Soltar Dá aquela picada Pra que o carro Segure e vai Resumindo gente O freio Ele provém De uma situação de risco Procure Diminuir a velocidade E utilizar o freio Dosadamente Gradativamente Prevendo a frenagem Anteriormente E evitar Ter que usar o freio Evite o risco Pra que você Evite usar o freio Assim você vai Ter uma condição Bem mais segura Dia de chuva Diminui E vai Você vai ver Que não vai ter problema Com freio motor Com freio nenhum Diminui a velocidade Pra que você Evite a utilização Do freio Se tiver que usar Use gradativamente Freio Preveja a frenagem Pra não precisar Frenar com força Pra evitar qualquer tipo De risco e perigo Galera Não sou dono da razão Posso estar errado Mas É o que eu penso É como eu trabalho Se alguém tiver algum argumento Faça mudar de ideia Valeu galera Tchau Tchau Tchau